A Sagrada Comunhão é o sacramento em que Jesus Cristo entrega seu corpo e sangue por amor a nós. Um Deus misericordioso, aquele que nos perdoa. E esse sacramento cheio de mistério nos reúne em toda a missa para vivenciarmos uma espiritualidade sem palavras. Nesse momento você irá conhecer um pouco mais sobre a Eucaristia para os católicos. O Corpo e o Sangue de Cristo Estão para ser entregue abraçadoramente a paixão que o mundo bom deu graças e partiu e deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e amei. Isto é o teu corpo que será entregue louvosa. Isto é o teu corpo que será entregue louvosa. Eis o teu corpo que será entregue louvosa. E será entregue louvosa por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o teu corpo que será entregue louvosa. Eis o teu corpo que será entregue louvosa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Será que todos os cristãos sabem o verdadeiro significado da Eucaristia? O sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus que ele instituiu para perpetuar pelos séculos até seu retorno? O sacrifício da cruz confiando assim a sua igreja, o memorial de sua morte e ressurreição? O sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascual no qual se recebe Cristo e que a alma é coberta de graças e é dado o penhor da vida eterna? Ela é tudo na vida do cristão. Eu poderia resumir dessa forma. É o cristão sem a Eucaristia, sem a vivência da Eucaristia, ele vive pela metade. A Eucaristia representa na vida da igreja a fonte e o ápice de toda a vida cristã. A Eucaristia é a ação santificante de Deus para conosco e o nosso culto para com ele. Ele encerra todo o bem espiritual da igreja, o mesmo Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são expressas e realizadas pela Eucaristia. Mediante a celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. E como Jesus está presente na Eucaristia? Jesus Cristo está presente na Eucaristia de modo único e incomparável. Está presente com efeito de modo verdadeiro, real, substancial, com o seu corpo e o seu sangue, com a alma e divindade. Nela está, portanto, presente de modo sacramental as espécies eucarísticas do pão e do vinho. Cristo inteiro, Deus e homem. Para todos os católicos que estão assistindo o programa Isto é Igreja, qual é o principal significado da Eucaristia? O significado da Eucaristia é receber o próprio corpo de Cristo, que é o alimento, é o ápice da vida do cristão. Jesus Cristo disse, estarei convosco todos os dias. Jesus Cristo está conosco por meio da palavra, mas também por meio do alimento e por meio também da espiritualidade. Mas o pão eucarístico é o ápice da vida do cristão. O que se requer para receber a Santa Comunhão? Deve-se estar plenamente incorporado à Igreja Católica e estar em estado de graça? Ou seja, sem consequências de pecado mortal? Quem estiver consciente de ter cometido um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão? Importantes são também o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela Igreja e a atitude do corpo, gestos, roupas em sinal de respeito a Cristo. Não somente é agradecer, mas ter uma proposta consigo de mudar de vida. Alimentar a Eucaristia é justamente se comprometer com Jesus Cristo a partir do nosso compromisso como cristão, como cidadãos no dia a dia. Não adianta a gente, na realidade, nos alimentar da Eucaristia, nos colocar em oração, se nós não nos comprometemos como cristãos, como cidadãos, pessoas para fazer a caridade, fazer a justiça, falar a verdade, procurar fazer com que o amor de Deus seja propagado e também vivenciado no dia a dia. A Eucaristia é o presente de amor que Jesus nos deixou. O sacramento do seu corpo e sangue dados a nós como alimento. Foi na hora de passar deste mundo para o Pai que Jesus instituiu a Eucaristia como sinal da sua presença entre nós. Presença real e verdadeira e não apenas simbólica conforme a fé católica. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este cálice é a aliança do meu sangue que será derramado por vós. Nós vamos na igreja, vamos na missa para aprender a amar como Jesus amou. Se ele deu a vida, nós também temos que contribuir mais, com mais generosidade, mais disponibilidade na nossa sociedade. Todo mundo quer ganhar, mas precisa também oferecer. Pode ser coisa simples, ao menos a nossa alegria, a nossa capacidade de conviver com os outros sem violência, no respeito. Até a educação contribui para uma convivência social melhor. Por isso não estou falando de contribuir com dinheiro ou outras coisas, não. Estou falando da nossa maneira de viver, cada um respeitando os outros, tratando bem os outros, já está ajudando muito a convivência. Eis a realidade do seu sacrifício redentor na cruz. Corpo entregue, sangue derramado por toda a humanidade. No sinal do pão, este santo sacramento torna viva e permanente a presença do amor nos sacrários de nossas igrejas e dá por cumprida a promessa que fez aos apóstolos. Não vos deixarei órfãos. E mais concretamente, eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. E também realiza a nossa mais íntima comunhão de vida com aquele que nos amou até o fim. Quem come a minha carne e bebe o sangue, vive em mim e eu nele. A CIDADE NO BRASIL A Rádio Caiari, ela é um instrumento de evangelização, mas também na sua origem, veio para fortalecer uma informação que se não havia junto aos povos ribeirinhos do Baixo e Alto Madeira, principalmente. Fazer parte da Rádio Caiari, para que eu possa dizer a você uma felicidade. Não porque nós ganhamos algo, mas porque nós realizamos a presença de Deus chegar a tantas pessoas. E perceber que há um contentamento daqueles que ouvem e participam da Rádio Caiari. A satisfação é fazer com que todos possam conhecer a palavra e conhecer cada vez mais aquilo que está acontecendo na nossa cidade e no nosso estado de Rondônia. A CIDADE NO BRASIL